Chega hoje aos cinemas portugueses, chegou aliás aos cinemas portugueses o filme Solum, protagonizado e realizado por Diogo Morgado. O trailer conta a história de oito pessoas que ao participarem num aparente reality show são deixadas numa ilha desabitada onde têm de resistir num ambiente isolado apenas com aquilo que é estritamente necessário à sobrevivência. O último a desistir vence o concurso. A película foi gravada em cinco ilhas dos Açores e tem um elenco nacional e internacional. Agora que estou aqui, acho que talvez, durante a minha vida, estou preparando-me para isso. Diogo Morgado é o nosso convidado desta noite do Jornal Diário. Obrigada, Diogo, por estar connosco. Começando com este filme que já estreou. Que filme é este? Levantamos um bocadinho a ponta do véu para aquilo que as pessoas... É um filme diferente, de ficção científica? Solum é um thriller de ficção científica. É um filme que começa com aquilo que parece ser um reality show, em que o vencedor desse reality show é um reality show de sobrevivência. E rapidamente percebemos que não se trata bem de um reality show. O facto, por exemplo, do filme ser em inglês é devido àquilo que o filme é na sua essência. É um evento que está a acontecer à escala mundial, em que várias pessoas de necessidades diferentes estão reunidas para um propósito que não é revelado logo à partida e que vão descobrindo ao longo do filme. Ou seja, trouxe muitos desafios também o facto de se tratar de um filme de ficção científica. Como é que surge a ideia? Sei que teve a ajuda do irmão, Pedro. Sim, mais do que a ajuda foi uma parceria que fizeram. Como é que surge esta ideia, uma vez que, além de realizar o filme, escreveu o argumento? Sim, eu e o meu irmão escrevemos o argumento, produzimos e realizamos. Isto é um início, eu acho que queremos acreditar que é um início de conversa com o público português. Achamos que o cinema tem um potencial incrível, já aquilo que fazemos em Portugal é muito, muito bom, mas achamos que faltam outros elementos. O cinema não pode ser só o autoral ou o médio, tem que ter outros géneros também. Há público para achar cinema para outros géneros. E aqui arriscamos numa ficção científica justamente porque é um género de ficção que não é muito produzido em Portugal. E aqui é quase um atestado de que é possível, quando se acredita, mesmo quando se tem poucos apoios, quando se acredita que se pode tentar fazer diferente. Acreditamos que o público conhece isso, portanto agora está nas mãos do público ver esse reconhecimento como merecido. Ou seja, esse desafio chegou à parte do financiamento, até porque tem financiamento também próprio. Porque não se ficou apenas pelo argumento, pela realização, pelo facto também de protagonizar este filme. Sim. Apesar de eu não ser protagonista, entro no filme sim, mas essencialmente estou atrás das câmaras. Sim, a estrutura aqui é muito a premissa de que não podemos estar à espera ou dependentes de um determinado subsídio para que o cinema ou outras propostas aconteçam. E portanto aqui é isso, é um atestado de que novos criadores, novos realizadores, novos produtores, novos argumentistas que saem da escola de cinema encontram um mercado monocórdico. E não pode ser. Porque Portugal é de facto, eu já tive a sorte de trabalhar noutros mercados, e constatei que muitas das vezes valoriza-se coisas que não têm assim tanto valor, e nós que temos muito valor não o sabemos valorizar. E aqui o Solomon é, por exemplo, e o facto de ser inglês pode muito bem ser uma carta, quase um convite, um bilhete postal a grandes produções internacionais, ver em Portugal como um potencial local, equipa, produção, argumentistas, um polo de cultura. Mas uma possível também internacionalização do próprio filme também, a poder rodá-lo noutros países. Sim, obviamente o facto de ser inglês abre as portas a uma maior facilidade de internacionalização daquilo que nós fazemos. Mas não foi esse o objetivo principal. Foi quase, é quase aqui um pescar de olhos, este público mais jovem, por exemplo, que está muito ligado a conteúdos das mais diversas formas, como as plataformas de Netflix, streaming, cabo. Hoje em dia há uma forma de ver televisão que agrada às maiorias e o público é mais diversificado. Portanto, achamos que a oferta também deve ser mais diversificada. A nível da realização do filme e daquilo que mostra o filme, este filme tem uma particularidade de ser filmado desde logo nos Açores, em cinco ilhas dos Açores. Pode ser considerado até um postal também de Portugal, e neste caso desta região. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, já desde a nossa primeira longa, esta é a segunda longa que fazemos, nós queremos que os sítios onde vamos gravar sejam grandes protagonistas, porque achamos que Portugal é tão completo e tão diversificado, e tão bonito e tão único, que devemos arranjar forma de integrar os lugares onde vamos filmar como protagonistas principais. E aqui, entre outras coisas, este filme também é um alerta da consciencialização da nossa contribuição enquanto humanidade e a forma como estamos a tratar o planeta, a forma como nos tratamos uns aos outros enquanto condição humana. E aqui fomos buscar os Açores como o estado mais puro. Há uma grande preocupação ambiental, ou seja, também o estado mais puro da natureza e como as consequências disso podem e estão a criar impacto naquilo que é a nossa casa. E, portanto, aqui os Açores foram um grande protagonista para esta história. A nível mais pessoal, falou aí na questão da realização de ser a segunda longa-metragem, de facto há o Mal a Pata que foi quando se estreou na realização, há uma evolução também do Diogo enquanto realizador e uma grande mudança que encontrou entre um filme, desde logo o género, e este filme agora? Eu não sei se será uma mudança. Eu, graças a Deus, tenho tido o privilégio de ter uma carreira como ator bastante completa e tento ir de extremo para extremo e procurar coisas que me desafiem. Eu acho que, do ponto de vista da realização, isso acaba por estar a acontecer também, mas não de uma forma muito forçada. O primeiro filme, costumo dizer que nem era bem uma comédia, era um filme de amigos disfarçado de comédia. E aqui, se calhar, é um filme sobre a condição humana disfarçada de outras referências que nós temos conhecimento, como o Hunger Games, o Blood Witch, outros filmes como o Arrival, coisas que temos alguma referência e depois somos surpreendidos quando chegamos à sala de cinema e vemos uma coisa que é diferente, que é original e que é nossa. Portanto, aqui a premissa é essa. Não sei se não lhe chamaria evolução, mas é sem dúvida um complementar daquilo que tem sido o meu percurso. Há mais filmes na carteira? Presumo que há. Há bastante. Depois de começar, é difícil, se calhar, parar nesta paixão da realização, que presumo também que seja uma paixão. Sim, é uma paixão que já há muito tempo que está a sair cá para fora. Eu acho que nos últimos 15, 20 anos, que sempre que estou a fazer algum trabalho como ator, estou sempre muito ligado à parte da mecânica até chegar ao produto final. E, portanto, aqui é o início de ideias que nós temos, que achamos que são pertinentes e que vão surpreender o público. Antes disso, o sucesso do Solume também, que espera agora. Era muito importante para sentirmos que o trabalho que está a ser feito é pertinente e que há ressonância por parte do público. Era muito importante que as pessoas percebessem o que estamos a tentar fazer, perceberem que há um caminho alternativo àquilo que está estipulado como sendo o cinema produzido em Portugal, e que se sentissem pedidas a agir, indo levantando-se do sofá e vendo aquilo que por cá se faz. Mas há números, barreiras, que gostava de ultrapassar, ou prefere não entrar por aí a disputar o mulher. Isso é assim. Não fazendo grandes prognósticas. Exatamente. Isto de pôr um número é por quase uma meta que não a cena atingida parece que não correu bem. Não é bem. Nós sonhamos todos. O trabalho está feito, não é? Este filme é resultado de um sonho, de uma aspiração. O nosso trabalho foi feito e estamos muito satisfeitos porque aquilo que está nas salas de cinema está exatamente aquilo que nós queríamos pôr nas salas de cinema e agora cabe ao público fazer a sua parte. Portanto, nós agora estamos descansados e estamos preparados para aceitar aquilo que nos derem. Esperemos que essa resposta seja em massa, sólomo. A partir de hoje, nas salas de cinema, fica-se convite feito também às pessoas, às nossas telespectadoras. Obrigada, Diogo, por ter estado connosco no Jornal Diário do Porto Canal. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. A Igreja do Carmo foi requalificada.